Salve galera! Mais uma vez com vocês, Rodney Personal, o seu personal. Eu estava em Ubatuba e decidi dar uma escadinha para Paratim, cidade vizinha, Rio de Janeiro, mas é coladinho de São Paulo, e eu estava procurando uma pousada para se hospedar, que fosse perto de algumas praias e próximo ao Centro Histórico, que eu gosto de cultura, gosto de história, gosto de gastronomia também, e encontrei a pousada da Iara, Bela Mar Paratim. Olha só a estrutura dessa pousada, piscina, muitos quartos, quartos extremamente confortáveis, tem uma área de TV, tem a varanda com várias redes que você pode descansar ali, fica tranquilo, internet para todos os quartos, muito legal. Iara, fala um pouco da pousada Bela Mar para a gente, Paratim, quanto tempo vocês estão aqui? Então, já vai fazer quatro anos que a gente está com a pousada, e cada ano que passa a gente está fazendo uma melhoria, e sempre fazendo mudança para melhorar e para deixar mais agradável a estagia para os hóspedes. Legal, bacana. Fala para mim, praias, quais praias nós temos aqui pertinho? Aqui pertinho da pousada, assim que você anda, até o lado esquerdo, tem a praia grande, logo de frente. No lado esquerdo tem a prainha, que fica cinco minutinhos andando, é uma trilha bem tranquila, sossegada. Tui no lado daqui a pouco. É uma trilhazinha sossegada, bem tranquila para chegar lá. Lá tem quiosque, é uma delícia, não tem muita onda. Aqui Paraty, por ser uma Bahia, já não tem muita onda, né? A única que fica afastada, que é Trindade, e fica fora da Bahia de Paraty, Trindade tem onda. Mas todas as praias que estão aqui na Bahia de Paraty, são tranquilas, até para quem está com criança, quem é de idade, não tem aquela coisa de ficar fugindo da onda, é bem sossegado. Além da prainha, que fica aqui do lado, tem a Praia da Tapera, que fica na Ilha do Araújo, aqui na frente, que é só fazer a travessia de lancha, nem dois minutos de lancha. Os rapazes que a gente tem em parceria, eles cobram 20 reais e de volta por pessoa. A Praia da Tapera é uma delícia, que fica na Ilha do Araújo, tem quiosque lá também, que a gente tem em parceria com o quiosque de lá. Se quiser também, tem a opção de falar com o rapaz que faz a travessia, em vez de você pagar 20 reais, você paga 30, ele leva vocês do outro lado da Ilha do Araújo, onde tem a Fazenda de Algas Marinhas, você pode dar sorte e ver as tartarugas que se alimentam lá na Fazenda de Algas Marinhas, é bem legal. Além dessas opções, tem outras N opções de praia e cachoeira, tudo aqui próximo à pousada, bastante aqui pro lado do Rio de Janeiro e também tem bastante opção pro lado de São Paulo e em direção ao Batuba, que é de onde você veio, como Trindade, que fica pro lado de Batuba. Tá pro ladinho, pertinho. Aham, legal. E o centro histórico tá pertinho aqui? 10 minutos de carro. É bem rapidinho. A gente tá afastado do centro, eu até brinco com os hóspedes, porque às vezes quem vem pela primeira vez fica hospedado no centro. Quando vem pela segunda vez, quer fugir da Muvuca. Então acaba se hospedando um pouco afastado, mas é um pulo, você quer comer. Apesar de ter restaurante aqui perto, a gente tem algumas opções de disco que entregam aqui na pousada. Se quiser ir pra Muvuca, 10 minutos você tá nela. Cansou, quer descansar, quer sossego? Vem pra cá. Aqui é uma vila de pescador, todo mundo dorme cedo. É super sossegado, super tranquilo. Você que não conhece Paraty ainda, vem pra cá. Você que veio pra Ubatuba, veio lá de São Paulo, Ubatuba. Meu, você tem que conhecer Paraty, você tem que vir pra cá. E você chegando em Paraty, Bela Mar, Paraty. Vem pra pousada da Yara, beleza? Abraço. Estamos aguardando vocês. Paraty, Bela Mar, Paraty. 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 Paraty, Bela Mar, Paraty.